Nessa reta final do ano, os trabalhos realizados nas regiões de fronteira têm se intensificado para combater o narcotráfico. Os resultados estão acontecendo com a apreensão de drogas, equipamentos utilizados, veículos e também a prisão de envolvidos no tráfico, desarticulando ou desestabilizando o tráfico de entorpecentes na região. Mais de 30 kg de drogas foram apreendidos por policiais militares do 10º Batalhão da Polícia Militar de Rolim de Moura. O trabalho contou com a parceria do 3º Batalhão de Vilhena, do Grupo Especial de Fronteira, o Gefron. Além das drogas, uma embarcação em um carro foi apreendido pelos policiais. De acordo com informações da polícia, a droga saiu da Bolívia e foi levada pelo rio Guaporá em uma lancha. Essa droga chegou e foi desembarcada no município, no porto do município de Pimenteiras. Mais na frente, ela foi interceptada e duas pessoas foram presas por policiais locais já no município de Cerejeiras. As duas pessoas foram presas, elas estavam transportando o material entorpecente em um veículo Fiat Línea. Os acusados foram identificados e junto com a lancha e seu motor de 64 HP, o carro e as drogas, foram levados até o departamento da Polícia Federal do município de Vilhena. As prisões e apreensões fazem parte da Operação Fecho Cerco 2, que visa combater os crimes fronteiriços na região da Bolívia e Brasil.